Por que você tem que assistir Dance 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 Ur? Esse anime é simplesmente lindo! Outra obra fantástica do Estúdio Mata! O que me chamou a atenção no início foi o design parecido com Bauru e Yokosu! Depois, ao ver a fluidez, a animação cativante e a performance cheia de vida, eu já amei o anime! E estou torcendo muito pra ter mais destaque pra Miyako, que se apagou depois da aparição do menino Lu! Se não entenderam, então vou assistir esse anime, pois vale muito a pena!